Olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SV Notícias nesta terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo, levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil, do mundo, da nossa região, você participa aqui pelo nosso WhatsApp, que é esse aqui que a gente já coloca na tela, é o 997824426, fiquem à vontade e é claro você sugerindo aí as suas reportagens aqui para a nossa equipe, tá bom? É isso aí, vamos lá, compartilhem o nosso programa, compartilhem, se inscrevam, no canal da TV SV Notícias e clique aí no gostei, ative o sininho, tá bom? Vamos começar falando aqui da vacinação contra a Covid-19 em Santa Bárbara do Oeste, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e também com deficiência permanente, tá aí anunciado no município barbarense, começa hoje, então veja só, são três unidades básicas de saúde no Cidade Nova, no regional lá do bairro Santa Rita, Vista Alegre e também na Vila Linópolis, no Centro de Saúde 2. horário da vacinação, nessas duas últimas UBSs, aqui da área central e também da Zona Sul, vai até as três da tarde, das sete e meia até as três da tarde, lá no Cidade Nova, o horário vai ser um pouco mais estendido, né? Vai até as cinco e meia da tarde, tá bom? RG, CPF, comprovante de endereço, tudo certinho, o nome aí do responsável, que comprove também o pai, a mãe dessa criança aí de cinco a onze anos de idade, tá bom, minha gente? Então, é isso aí, vacinação já, pra criançada. Olha, um homem desaparecido há quarenta e cinco dias foi encontrado na cidade americana, ele teria saído lá de Paulínia em dezembro e foi localizado aqui em americana. imagens mostram esse rapaz, servidor público Wagner dos Santos Oliveira, Gadelha, quarenta e quatro anos, ele estava na represa do Salto Grande, na região da Praia dos Namorados, né? Quando populares o encontraram. Veja só, informações revelam, foram reveladas, né? Pelo vice-prefeito Paulínia Sargento Camargo, em publicação nas redes sociais. A esposa reconheceu o corpo no dia de ontem, Wagner trabalhava no atendimento pré-hospitalar de Paulínia, agora esse caso será investigado na cidade de Americana, né? Claro que é em comunhão junto aí com a Polícia Civil de Paulínia. uma outra morte ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas é de um americanense, ele foi atendido aqui no pronto-socorro, doutor Afonso Ramos e acabou falecendo. Veja aí, ele é vítima de agressão, foi no Parque da Liberdade. Michel Moraes Jardim foi socorrido até o PS Afonso Ramos, mas não resistiu. Ele morreu, foi no sábado, foi divulgado pra imprensa no dia de ontem, no finalzinho da tarde, não se sabe ainda o motivo das agressões que levaram a vítima a óbito, mas de acordo com informações aí que foram registradas na delegacia do Distrito Policial de Americana, esse homem foi agredido, né? Por uma pessoa magra, de cabelo loiro e que se aproximou do gesseiro desse rapaz da vítima ali na rua Florindo Sibim e aí o que que aconteceu? Chegou e falou, viu, qual é a fita, né? E foi nesse momento que ele o agrediu com agressões e foi socorrido para o PS Afonso Ramos e não resistiu. Esse fato, esse caso de agressão também será investigado na cidade americana, na central de polícia judiciária. É isso aí, né, gente? Olha, e tem mudança, viu? Mudança aí agora no horário de atendimento dos correios aqui da agência de Santa Bárbara do Oeste. Nós temos, inclusive, a informação que o atendimento vai ser reduzido, viu? Tá? Até as quatro horas da tarde da agência da rua Dona Margarida aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Então, olha aí, ó. É, antes a agência não fechava, parou o almoço e encerrava as atividades às 17 horas. A assessoria de imprensa dos correios informou que a partir de ontem já a unidade abre ao público das nove até meio-dia, depois fecha para almoço e depois reabre da uma e meia até às 16 horas em virtude da capacidade de atendimento reduzida temporariamente, né? A empresa lamenta aí, né, esses transtornos todos e informa que as atividades da unidade serão normalizadas tão logo, né? Devido à pandemia, funcionários que ali estão com suspeita de covid e aí o quadro reduziu, né? Então, tá havendo essa mudança de horário em virtude disso também. Mas vamos ver, vamos ver quando isso vai terminar essa pandemia e ir embora de uma vez por todas, né? Minha gente, obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência, viu? Conte conosco, vai enviando aí a sua sugestão de reportagem para a nossa, é, para o nosso canal, fica à vontade, 997-8244-26, é o nosso canal do WhatsApp, reclamações, flagrantes, denúncias, estamos aqui juntos para intermediar os seus problemas com o poder público, tá bom? Mexeu com você, mexeu comigo, tchau, valeu, obrigado, Maestro! E aí